Um ser transcendental mudou minha conduta social Amar o próximo, amar o próximo, obviamente é um bom negócio Um ser transcendental mudou minha conduta social Através da sua mensagem, chantagem emocional Um ser transcendental mudou minha conduta social Através da sua mensagem, chantagem emocional Um ser transcendental me fez uma chantagem emocional Me oferecendo um bom negócio Se por acaso eu amar o próximo Um ser transcendental me fez uma chantagem emocional Me oferecendo um bom negócio Se por acaso eu amar o próximo Amar o próximo, amar o próximo Obviamente é um bom negócio Amar o próximo, amar o próximo Obviamente é um bom negócio Este negócio de amar o próximo Se tornou pra mim um bom negócio Se eu cumprir este papel Vou merecer um lugarzinho lá no céu Amar o próximo, amar o próximo Obviamente é um bom negócio Amar o próximo, amar o próximo Obviamente é um bom negócio O ser transcendental mudou minha conduta social Através da sua mensagem, chantagem emocional O ser transcendental mudou minha conduta social Através da sua mensagem, chantagem emocional O ser transcendental me fez uma chantagem emocional Me oferecendo um bom negócio Se por acaso eu amar o próximo Amar o próximo, amar o próximo Obviamente é um bom negócio Obviamente é um bom negócio Este negócio de amar o próximo Se tornou pra mim um bom negócio Se eu cumprir este papel Vou merecer um lugarzinho lá no céu Amar o próximo, amar o próximo Obviamente é um bom negócio Amar o próximo, amar o próximo É um bom negócio Amar o meu próximo É um bom negócio Amar o meu próximo Amar o meu próximo É um bom negócio Um ser transcendental mudou minha conduta social Um ser transcendental mudou minha conduta social Um ser trascendental mudou minha conduta social Um ser trascendental mudou minha conduta social